Bom dia galera, hoje o almoço é obrerístico. Vamos mostrar aqui pra vocês o que? O que nós vamos mostrar Camille? Nós vamos mostrar um dia na cozinha com Tatiana Farias. Faria ou não faria? Fala tu! Fala tu! Fala tu! Fala tu! E uma palavra, como é estar na cozinha com Tatiana Farias? Maravilhoso! E uma palavra, como é estar na cozinha com Tatiana Farias? Espetacular! E uma palavra, como é nos receber na sua cozinha? Não é uma palavra, é sem palavras. Vai! Tchau! 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 Tchau!